Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo E se vocês querem a parte passando desses personagens que marcaram, tipo, um anime do Naruto Tipo, Kakashi, sabe, esses personagens mais antigos, o Shino Deixem aqui nos comentários quem você quer e também deixa o seu like Porque só vai acontecer se vocês deixarem muito like, beleza, galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo, beleza? Fechei, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ai, meu Deus, eu tenho que ir rápido, eu tenho que ir rápido Ah, me escavou de dente, me escavou de dente, beleza, beleza, ative no banheiro Ah, é muito rápido, eu tô atrasado no meu primeiro dia de aula, olha isso Não acredito, eu não acredito, ai, meu Deus do céu Também, né, as pessoas querem fazer eu ir pra escola Ai, meu Deus do céu Tá bom, tá bom, né, mas tá Ai, eu tenho que baixar pela casa do meu avô Antes de ir pra escola Eu não vou voando, não Se eu for voando, ele vai acabar me vendo Eu tenho que ir muito devagarzinho aqui agora Ai, muito devagarzinho, muito devagarzinho Muito, 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 muito pra ele não me ver, pode ir rápido, pode ir rápido, pode ir rápido Ai, o que foi isso? Muito bonito É... O que você tá fazendo? Muito bonito, né, senhor Saru? Ah, vovô, o que você tá fazendo acordado tão cedo? Eu sempre acordo cedo É... Eu tô indo pra escola A aula começou mais tarde hoje, tá bom? Você sabe que horas são, né? Ah, você começou mais tarde? É, é que eu recebi uma mensagem nos coordenadores Falando por seu primeiro dia de aula A gente ia... Você sabe que eu sei tudo sobre isso, né? Sabe? Uhum É... Ai, meu Deus Tá, eu tô indo pra escola, eu tô atrasado Ai, meu Deus Vem comigo, vai Ah, por que que você tem que ir comigo, vovô? Eu não preciso chegar com o meu avô lá na escola Todo mundo vai ficar lá Vai, sim, por causa que... Não, para, não vem com essa Você tá atrasado Ninguém vai tá lá agora Só um cara que quer te conhecer Um amigo meu Um velho amigo meu Ah, vovô, ele não é o... O Kakashi? Saru Você está aí Ah, oi Kakashi Oi Então, quer dizer que você veio Vim, né? Meio que me obrigaram a vir pra sua escola Mas... O que que você quer comigo? Ninjas fracos e desleixados Não entram na escola Ah, tá Mas eu não sou um ninja fraco Desleixado um pouquinho, vai Mas fraco eu não sou, não Vamos testar suas habilidades pra ver Então, se você ganhar de mim Você vai poder entrar Se não, você vai ter que ficar um ano estudando Ah, se você falasse que se eu ganhar Perdesse de você Eu não precisava ir pra escola Eu ia perder de propósito Não, você teria que fazer mais um ano Ah, vovô E depois Não, para Você vai fazer sim agora Ah, beleza Agora tá os dois velhos falando Na minha cabeça Ai, meu Deus Ai, ai Vovô, para Velho, não Tá Ah, o Shidori roxo Eu também sei fazer Ah, sabe fazer Vamos ver então se você é forte O que eu vou ter que fazer contra você então? É, Kakashi Vem cá comigo aqui Vem cá Vem, aqui é melhor pra gente treinar Vem cá Vem cá Ai, que cara lerdo Viu Meu Deus Deve estar lá ainda Viu, olha lá Cadê? Ah, então você é rápido então, Kakashi Vamos ver então se você aguenta então Tá O que eu vou ter que fazer nessa sua prova, né? Seu teste, gente Eu tenho que estudar mais de um ano Tá vendo esses guizos aqui? Tô vendo O que que tem? Você tem que pegar a luz de mim Entendeu? Isso é fácil, né, vovô? Olha lá Ele quer que eu pegue o sininho dele, vovô É bom você ser bem rápido Tá bom então Tá Vamos lá então Podemos começar? Pode Então vamos lá 3, 2, 1 E Eu vou começar de leve com você Junte o bola de fogo Ah, então você é rápido então Cadê você? Ali Ah, toma isso, Kakashi Me dá esses sinos E eu preciso entrar nessa escola E acabar o mais rápido possível Ah, você é rápido Vai Saruto, eu confio em você Você torcendo pra mim ou não tá? Ah Tô Tá bom Ele é rápido, né? Ele é rápido Ah Ele é mais rápido do que... Shidori roxo O quê? Você sabe o Shidori roxo também? Ah Toma isso Ah Vamos ver então De quem que é mais forte Então Shidori roxo Um deles vai ter que pegar em você Um deles vai ter que pegar em você Então você não sabe voar, né, Kakashi? Tô aqui em cima Você não consegue me pegar aqui em cima Quero ver você tem que missão de pegar os guisos Você ainda tem 3 minutos Ah, 3 minutos Beleza Tá tranquilo Enquanto isso eu vou mostrando as minhas habilidades pra você Pode ser Opa Errou todas Tá bom Chega Certo Bola de fogo O quê? Você sabe bola de fogo também? Olha lá Se acertou Ah Chega de brincar com você, Kakashi Chega de brincar com você Ah Ah Então você é rápido mesmo Rajenga de fogo Ah Volta aqui Você vai ficar mais lendo Você vai cansar uma hora Ah Toma isso Toma isso Cadê você? Ah Você é rápido Vovô O quê? Posso usar com o Godama? Pode Pode usar, vovô? Pode Tá bom então Meu avô deixou, Kakashi Você já viu esse cajado antes? Não possível Vamos lá então Vou parar de brincar com você então, Kakashi Vou parar de brincar com você Ah Toma isso Shidori 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 Toma isso Shidori Chega de brincar com você Chega de brincar Eu vou usar todo o meu poder Ah Kuna Explosiva Muito legal Mas Vamos ver se você aguenta Mas ainda O meu Shidori Vovô Pode usar aquela proteção que eu usei ontem Para derrotar o Ikon E o Kaku Pode Mas não sei se vai ser necessário tudo isso Tá bom então Eu vou continuar Ah Chega de Shidori roxo Vamos ver então Se ele aguenta então O meu Shidori Vermelho Eu acho que você nunca viu esse Shidori antes na sua vida E é isso Ah Esse Shidori foi criado pelo meu avô Né vovô É Kakashi Isso aí é um materiaço fundido com um raio Hihi Cuidado Cuidado Ah 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 Realmente as histórias era verdade O filho do Boruto é muito poderoso Agora Chega de brincar com você Eu vou pegar esses guizos Custe o que custar Chega de brincar com isso Me dá esses guizos Esses guizos Não 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 Ah Ah Eu tô paralisado Por que Ah Renegando divino Paraligia Hihi Não Eu tô Paraligia Não Ah É impossível Me dá esses guizos Vai Ah Ah Não Minha mão tá soltando Não Um Dois Três E Prum Pode voltar No normal Liberar Sasuke Vem aqui O que foi Você não me avisou Sobre isso Eu queria te mostrar Como meu neto É poderoso Contra você Eu peguei Eu peguei os guizos Eu peguei os guizos Eu não preciso mais pra escola ninja Precisa sim Agora realmente você precisa Por Ah Cacau Você viu a minha força Eu não preciso pra ser escola ninja Imagina Você é convencido E tem um jeito muito patético De fazer as coisas Imagina Você se acha O melhor Você se acha Você se acha O grandioso Você tem que aprender A ser humilde com as coisas Tá bom Eu vou usar todo o meu poder Na escola ninja também Vou usar todo o meu poder Não vai poder usar Seu poder Entendeu Ah Tá 50% Então Use o que for necessário Pra fazer uma missão Não Tudo Ah Beleza Quantos por cento Eu posso usar do meu poder Na escola então 10% 10% Sim Ah Mas eu não Ah Isso vai ser bom Para o controle de chakras seu Mas por que eu não posso usar 100% Tem medo de explodir aquela escola É Isso mesmo Ah Beleza Então Ai Vamos voltar pra cá Saruto Escuta ele O que foi Falha Kakashi Escuta ele Escuta ele Pode falhar Eu aprendi muitas coisas ainda Você não tem o seu jeito ninja de ser Que nem o Naruto Ainda O seu avô E seu pai Já aprenderam a lição Você ainda não Ah Então eu tenho que aprender A lição do jeito ninja É isso Uhum Tá bom então Eu vou pra escola amanhã Ai Ai Viu Que sala que eu sou Sala 3 Tá bom Vai vovô Vamos pra casa Deixa esse velho aí Ai meu Deus do céu Cadê você É bom que ele vai estudar com a própria irmã Não vai Não 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 Isso Não Tudo menos isso Vovô Por quê Eu vou estudar na mesma sala que é da Home Sim Ai vovô Sabe quem vai estar lá também Quem Hum Não Não vou falar pra você É surpresa Vai Ai meu Deus do céu Eu ainda não acredito nisso Tá bom né Então digamos que amanhã É meu primeiro dia oficial de aula Tá bom Ai meu Deus Viu Tá Deixa eu ir pra casa então Tchau Tchau